Olá, meus queridos internautas e participantes do Enem 2018. Desse primeiro dia, 4 de novembro, domingo, a hora de Brasília aconteceu das 13h12, as 13h30 abriu o portão, abri e fechou, 13h30 foram a sua organização, de 13h30 a 19h, provas. Estamos corrigindo de 10h10. Deixe o seu like, gostou? Deixe o seu comentário e sua inscrição neste canal ou nos outros canais parceiros. A TV do Povo, Microvolution, Oscar de Paula, Publicons e Esperança em Cristo com Cedilha. Tá bom? Questão 46. Como estamos usando a mesma terminologia, a mesma forma de correção, nós não estamos lendo a questão, que você já cansou de lê-la, lá está enjuado. Nós vamos falar só o número da questão e a resposta que nós achamos que está correta pelo nosso gabarito feito nesse dia, 4 de novembro de 2018. Bom, vamos lá. Questão 46. Até a 55 vamos corrigir. Letra correta é a letra C. Catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas. Questão 47. Vamos lá, preparado? Se você, do caderno 1, azul, caderno número 1, azul, questão 47, diz A letra A, surgimento do monasticismo guerreiro, ocasionado pelas cruzadas. Vamos à próxima questão. A questão... A questão número... Número 48. 48, está falando de tribo. Resposta correta, letra C. Intervenção consensual e autonomia comunitária. Questão número 49. 49, do Liuma. Letra certa é a letra D de dado. Conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. Questão 50. Do Liuma, falando de um ônibus e de uma mulher que tirou foto com Martin Luther King, em 1955. A resposta correta é a letra D, do caderno 1, azul, deflagração do movimento por igualdade civil. Questão 51. Resposta correta é a letra D de dado. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Ler a questão número 52. Tem dois textos. A resposta correta é a letra D, condição original. Questão 53. Resposta correta. Está falando que foi-se o tempo em que era possível mostrar o mundo. A resposta correta é a letra D de dado, de difícil, articulação de redes multiescalares. Questão 54 e penúltima neste vídeo. Tem dois textos. Prova cansativa, viu? Eu participei. Resposta correta é a letra E de Enem. Expropriação de riquezas locais. Sai pra lá, Cupim. Questão 55 e última. Letra C. É a correta. Está falando da Guerra Fria. Subordinação à potência hegemônica. Ou seja, Cuba ficou sujeito à potência União Soviética até os anos 90. Dos anos 60 até os anos 90. Bom, gostou dessa correção? Deixa o seu like aqui embaixo. Aqui, um pouquinho embaixo aqui, né? Que é assim. Tem um like. Sua inscrição neste canal. São cinco canais unidos. Este, Esperança em Cristo com Seis Cidilha e tudo juntos. A TV do Povo, Microvolution, Oscar Adipaula, com Caio Claro, e Publicons. Muito obrigado por escolher um desses cinco canais para corrigir sua prova do Enem. Até o próximo vídeo, onde nós vamos corrigir das 56 até a 65. Forte abraço. Até o próximo vídeo daqui a pouquinho, se Deus quiser.